No Arraca, no sul do México, familiares de nove indígenas assassinados neste sábado pedem justiça e mais segurança para a região. Os parentes das vítimas protestaram contra o descaso do governo. Um grupo de pelo menos 40 indígenas sofreu uma emboscada organizada por homens armados. Eles se dirigiam em caravana a uma assembleia prévia às eleições municipais. Nove pessoas morreram e dez ficaram feridas no ataque. As autoridades acreditam que o massacre ocorreu por interesses políticos.